Música Tive a oportunidade de conhecer uma nova emoção nessa cidade A gente sempre trabalha lá no parque de exposições É um diferencial também Mas a cada momento que a gente participa de momentos culturais como esse A gente fica encantado e agradecido Peço a Deus que dê muita luz a todos aqueles que fazem parte Como você também Para que continue fazendo acontecer eventos da sua natureza Muito obrigado Liga, aproveitar esse momento Um momento bem rapidinho Depois vem a final, depois a banda mel nesse trem Trazer a mensagem do prefeito Vantuiu Se encontra na capital federal Atrás de trabalho E agradecer a você Que todo o seu trabalho, o Castão, a Folha Ana Todo mundo que colaborou para que essa festa acontecesse Ok? Foi o que a gente conseguiu fazer, mas foi de coração Então fique com Deus, muito obrigado E curta a noite, que vai ser muito boa Muito obrigado a todos vocês